Eu é que sou estúpido. Já me enganaste na altura, com datas, com tudo, quase ia indo de cana por tua causa. Uau, e eu ainda venho aqui a vida normal. Ela, tem calma. Eu engravidei-te? Não, isso só a mim. Estás a gozar com a minha cara, é isso? Estás a falar a sério? Não, a sério, a sério. Por que é impossível? Por que me estás a tratar assim? Porque é impossível. Não, não é impossível. Tu não usaste preservativo, eu não usava métodos contraceptivos. Tu queres que eu te explique de onde é que vêm os bebês? Tu queres que eu te explique? Por... não. Como é que eu... O que é que tu pretendes com isto? Hã? Guita, não é porque tua família está enterrada nele. Diz lá. A sério, a sério, a sério não está... O que é que é que é uma cena sórdida de uma gaja que fica com uma paranoia ao fim de 20 anos. Foi a melhor ideia que tu arranjaste para vir até aqui, a sério? Tu não me conheces. Tu não fazes porra de ideia nenhuma da minha vida. Sabias onde eu trabalhava? Por que não vias ter comigo Alcântara? Hã? Ok, fazemos assim então. Eu vou ficar aqui. Tu vais buscar a nossa filha, fazemos aqui um teste de ADN, se não for aqui é em outro sítio qualquer. Mas vai, já por falar nisso. Ela é parecida comigo. Olha para mim, sabe? Eu espalhei as cinzas dela no jardim. Pois bate certo, bate certo. Para uma filha imaginária, um seu imaginário. Qual é o teu feitiço? Homens casados? É, é. Primeiro Filipe. Primeiro Filipe, agora eu. Tu foste atrás de Filipe para a Madeira. O Filipe é que foi esperto. Fugiu de ti, da Leonor, o gajo é que foi esperto. Peraí. Tu foste atrás dela à Madeira. O que é que ele foi lá fazer? Hã? O que é que ele foi lá fazer? Não faço ideia o que é que ele foi fazer à Madeira. Não foi ela que morreu. Fais-te tu também. Fais-te tu também.